Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio, beijo pra todo mundo e vamos que vamos começar amanhã Por que eu mandei beijo no começo do episódio? Eu não faço a mínima ideia, comecei o birutinho da cabeça, igual o pica-pau-biruta Bom, vambora pro episódio de hoje meus creia, hoje é o seguinte, tem nada mais nada menos do que o United, é isso mesmo 22ª rodada da Premier League e vamos pegar o United, sortei uma bufa aqui já pra começar bem já o episódio Começamos hortando fogos, mais um, nós tá hoje estourando, fi, vambora contra o United fora de casa Como eu falei, essa sequência de jogos que vem agora rapaziada, na minha opinião, define a competição aqui até o último dia da janela Esses três próximos jogos, os quatro né, que era o top e a gente conseguiu ganhar, então agora sobram três Contra o United, Crystal Palace e Northridge City pra definir esse mais da metade, pra passar da metade do campeonato Pra gente ver se a gente vai brigar lá em cima ou não, a gente tá bem colocadinho ali graças a Deus Então umas seis pontinhos do Arsenal e vamos buscar, fechou? Bora pro episódio? Mas antes eu quero avisar pra vocês que esse vídeo é patrocinado por eles, o ano do futebol maior e o melhor aplicativo de futebol pro seu celular Você que não conhece, você tá perdendo tempo né meu irmão, o negócio é o seguinte, o ano do futebol vai te informar sobre tudo que tá acontecendo no seu time Quem seu time estiver contratando, você vai ficar sabendo primeiro que você é um amiguinho mano O ano do futebol vai te avisar primeiro que todo mundo, seu time tá negociando com algum jogador Ele avisa quando é que seu time vai jogar e que horário das partidas, escalação antes das partidas Tudo que acontece durante as partidas né E tem Bundesliga também, tava quase esquecendo de falar da Bundesliga Tem ao vivo, totalmente ao vivo pra você acompanhar direto na palma da sua mão no ano do futebol Cara, mano é só baixar, é só clicar no primeiro link na descrição, no primeiro comentário fixado É de graça o ano do futebol mano, e agora eles tão com a novidade, mais uma né, que eles lançam novidade atrás da outra Os caras são brabos demais, agora a novidade é lances ao vivo rapaziada, os lances ao vivo no que né Então na Copa Comebol Libertadores e na Copa Sudamericana, eles tem a novidade agora moleque De acontecer qualquer lance que acontecesse, o time deu uma caneta, meteu um chapéu, meteu uma bola na trave Foi um lance importante do jogo, eles vão, na hora vai aparecer na sua mão ali, durante o jogo mesmo Vai aparecer a notificação do lance ao vivo, pra você poder ver, entendeu Então mano, muito top, o ano do futebol né, não tem o que falar, é só clicar no primeiro link na descrição E seja feliz com o ano do futebol, que eu garanto pra vocês, que vocês vão curtir demais Quem não tem, quem já tem já sabe como é que funciona, sabe que o trem é bom mesmo, fechou É isso mesmo, bora pro episódio então, então vambora Vamos que é nóis Vamos lá, jogo contra o United, Crystal Palace, Northridge City, muita coisinha pra acontecer Só que a gente tem que dar uma reorganizada aqui, essa é a realidade Há algum tempo já a gente tá precisando reorganizar esse time A e esse time B, tá Primeiro, vamos organizar o time A, né, deu uma bagunçadinha, depois de alguns jogadores saíram Vamos reorganizar isso aqui, é importante, a gente tem que deixar isso aqui certinho Kepa, esse aqui é o time A, tá, vamos fazer o time A, Kepa O Reece James por enquanto continua sendo titular, o Hakimi não conseguiu tomar a vaga dele ainda, né, muito menos o Embabu E Banhas, monstro, e aqui não é o Bremer, aqui é o nosso querido Lucas Hernandez, tá Na lateral esquerda tivemos a saída do Emerson Palmieri, que era o titular do time A, né E aí a gente tem a briga pelo Nuno Mendes e pelo Tewell, pela experiência a gente vai de Tewell, né, porque ele já foi titular nas últimas três temporadas Então merece esse início aí, por enquanto, mas pode ser que o Nuno Mendes tome e provavelmente vai tomar no futuro pela idade que ele pode evoluir, né Doglin e Bellingham, Zaniola, esse trio de meio de campo por enquanto a gente não mexe O Bellingham sofreu um tempo ali, um perigo de perder o espaço para o Renato Sanches Acho que por enquanto continua assim que tá todo mundo bem, tá Então vambora Na ponta direita, não tem como, tem que ser o Diaby, não tem como, não tem como, tem que ser o Diaby Na ponta direita, é ele O que ele tá definindo de jogos nos últimos tempos aí é incrível, então é ele Não tem o que fazer, tá, não tem o que fazer Na ponta esquerda, era pra ser o som que acabou de chegar, mas ele ainda não mostrou, né, não mostrou todo o potencial Então no momento a gente tá jogando assim, com o Havertz pela esquerda e Cristiano Ronaldo centralizado Tô jogando com o Cristiano Ronaldo e o Havertz junto Esse aqui é o time A, tá bom E aí, mano, é o seguinte, eu preciso definir o banco de reservas do time A Vamos lá definir certinho o Bettinelli Vou colocar também o Nuno Mendes, cadê o Nuno Mendes? Coloca o Nuno Mendes Coloca também o Mbappu, né, que pode estar entrando ali Aí aqui, a gente coloca o Renato Sanches Vamos colocar dos volantes certinho, né, rapaziada? Pra não ter erro, ó, o André É, Renato Sanches Na verdade, aqui no lugar do André eu quero colocar o João Gomes Aí, João Gomes Renato Sanches Aí, a gente começa pelos meias Vamos de Grealish, que pode ser considerado um dos meias, né João Félix Aí eu vou levar os atacantes O Som O Noah Ahn... Eu acho que é isso Acho que dá pra levar o Tico Mika também no banco O Gallagher vai embora O André tá ali O Bremer É, mano Acho que eu vou levar o Tico Mika no banco ali Por enquanto E é isso Esse aqui é o nosso time A Seria assim Já vou salvar ele aqui no nosso time A Tudo certo Vamos substituir aqui Beleza Agora vamos carregar o time B E vamos reforçar esse time B Vamos ver como é que ficou Tá? Vamos lá Esse seria o time B Mas vai ter mudanças, né Vocês sabem Porque o Cristiano Ronaldo agora já faz parte do time A O Diaby também Enfim Vamos lá Time B Bettinelli Minha dúvida entre Hakimi e Mbappu O Mbappu prefiro ele entrando no segundo tempo Do que começando como titular Essa é a realidade Então, no momento Hakimi no time B Bremer Sar E aqui o nosso Nuno Mendes Faz parte do time B João Gomes e Renato Sanches E o Jack Greenish Top esse trio de meio de campo Porque reserva Na verdade Aí tá Aí Aqui é Rafael Leão Cadê o Rafael Leão? Cadê o Rafael Leôncio? Beleza Rafael Leôncio Grealish E aqui na ponta direita A gente tá sem jogador no momento Pra fazer essa ponta direita Essa é uma realidade Que a gente tá sofrendo nesse momento Né? Teria que ter mais um ponta direita Mas Aqui na ponta direita Eu vou colocar o som Porque ele pode fazer esse lado direito Apesar de cair um pouco over Mas eu vou deixar ele ali no momento Tá? Já que a gente não tem Muito o que fazer E ali na frente João Félix Como falso 9 E esse é o nosso time B Tá? Vou deixar o Noa Leng no banco Não tá sendo muito utilizado Né? Ultimamente Mas tá ali Deixa eu levar também No time B Acho que é isso, mano Acho que é isso O banco não tem muito o que organizar No time B, né? Então é isso Tá feito o time B também Tá bom? Time A E time B Feito Salvos Beleza Feito isso Agora sim Vamos preparar o time Pra jogar contra o United Porque agora Tá tudo organizadinho Jogamos com o time A Contra o Tottenham E vamos continuar com o time A Contra o United O time que a gente confia Tá os melhores ali na frente Então vamos carregar o time Ah Beleza Time carregado Tem alguém mal fisicamente? Não Então partiu Pra cima do United Será que o Cristiano Ronaldo Vai marcar contra o ex? Ai Tô ansioso pra ver Isso aí, rapaziada Vamos que vamos Jogo no outro effort Teatro dos sonhos, né? Um dos melhores Estádios Segundo os especialistas em futebol Um dos melhores estádios do mundo E com certeza deve ser mesmo Chamado de teatro dos sonhos Onde as lendas se apresentam E vamos que vamos, mano Olho no No United O que deu certo aqui também Tá indo bem pra caramba na temporada Mesmo sem o Cristiano Ronaldo Eles venderam o Cristiano Ronaldo pra nós Né? E tá Anthony, Sancho Rapaziada ali Metendo o gol ultimamente Bruno Fernandes Tá de frente Primeiro lance Tira daí, banho Ai, tirei mal Começamos mal, hein? Não gostei não Do meu comportamento ali Na hora da defesa Ó Lucas Fernandes não marcou Bruno Fernandes Quase fez um golaço Depois eu tirei todo torto Com o Ibanhas Eu não quis ceder o escanteio Mas nessa hora Ele não tem muito o que pensar Tem que meter o pé pro escanteio, mano Eu vacilei nessa Colocar o time ofensivo Vacilei nessa Deve ter metido o pé Escanteio ali Mas tá bom Deu certo, ainda bem Mais uma hora tomou um gol Porque é essa besteira aí Bora, Diaboncio Vem Diabit Volta o time Tabelinha com o Reece James Vamos Diabit Limpou pra lá, pra cá Barra não lançou Rabiscou O passe no Bellingham Cortou bonito o Bellingham Trouxe pra canhota Primeira grande chance Primeira grande oportunidade Do nosso time Se eles chutam lá Nós chutamos aqui também Olha o Diaboncio Trabalhando Fazendo Rabiscando E olha a nave A nave não A neve Olha a neve bagunçando o jogo Ui, DL É chuva, é neve É frio pra mais de metro Zaniolo Robozão Robozão Passa no Diabit Segurou o Diabit Tentou soltar no Robozão Engasgou É aqui que é o perigo A escapada do Anthony O Lucas Hernandes tá tendo que sair Pra fazer a marcação do Anthony Toaíro tocando errado Bora Havertz Em cima Se acertar o Zanzan Não, Zanzan O passe foi muito atrás pro Diabit Tinha que ser na frente o passe É difícil ver o Zanzan errar um passe Difícil ver o Zaniolo errar um passe E assim Errou Acontece nas melhores Nas melhores famílias Né? Nos melhores times Mas não pode errar não, Zanzan Não pode não, Zanzan Com a dessa Deixa o Diabit na cara do gol Ele resolve pra nós Vambora E toma o cruzamento dentro da área Olha o Robozão Brigando na entrada da área Ninguém no rebote, gente Zanzan Esperta aí, Zanzan Doglinha Tabelinha Imagina se eles Conseguem acertar esse passe ali Esquece, irmão Tomamos o gol Tem o Rashford que tá voando Bora, Zanzan Zanzan Tá sendo marcado de perto pelo Casemiro Tá sofrendo hoje, hein? Percy James Tabelinha Do Diabit Tem que ter Casemiro de novo Casemiro não tá deixando Nosso meio de campo funcionar E tome contra-ataque No Martial do Anthony Agora lascou-se Moiou Moiou Vem Anthony Cortou Dá bem com o Anthony Foi juvenil ali no lance Bora, Zanzan Bom passe Na frente, mano Tá dando trabalho, hein? O United tá dando mais trabalho que o Tottenham Bora Ronaldo Boa jogada do Ronaldo Havertz Lindo passe Embaixo chegou o Tyrrell Ó o passe do Havertz Chegou Havertz Linha de fundo Vou tentar a jogada pra cruzar pra trás Acabou que não deu Vira esse jogo, mano Não, Belly Ai Toquei tudo errado ali, mano Tudo errado O Rashford teve que voltar Ainda bem que ele escorregou Senão ele parte pro contra-ataque ali Aí ninguém segura mais o Rashford Tô confundindo todos os nomes aqui, rapaz Aí dá ruim pra nós, hein? Casemiro tá marcando e lançando É o bichão mesmo, hein, doido Você marca e lança É o bichão mesmo Casemiro dando trabalho demais, gente Chatão em casa Casemiro deixa nós jogar, Casemiro Tio Um passe no Havertz Essa bola do Ronaldo Bora, Ronaldo Lindo passe do Ronaldo Lindo passe do Ronaldo Vem o Reece James Tem um espaço no meio Vamos ver o Reece James O que que eu fiz ali, mano? Nem eu entendi, rapaziada O que que eu quis fazer Toma lançamento no Rashford Aqui que é o perigo Tirou o Ibanhas pra dançar Chamou o Ibanhas pra dançar Ah, Ibanhas Monstro Ibanhas Bola no Diaby Já lançou direto no contra-ataque Ronaldo fez o pivô Bola do Havertz Havertz O Ronaldo não conseguiu encaixar Ai, ai, ai Nosso lado esquerdo Não tá funcionando, mano Essa ponta esquerda minha Tá sendo um problema mesmo, rapaziada Havertz não conseguiu criar muito O Zaniolo tá mal Eu vou deixar o Havertz de meia Vou tirar o Zaniolo Eu não sei se eu coloco o Grealish Ou coloco o Son Ah, eu acho que o Grealish Tá na cara pra esse jogo Tá ligado? Mas Eu vou colocar o Son Porque ele foi contratado Pra essa posição E vamos colocar ele ali Mas não sei Talvez Teria a cara do Grealish esse jogo A gente não poderia empatar Queria que tinha que ganhar, mano Claro que Melhor do que perder Nem empatar na cara dos caras Mas Se bem que eles tiveram mais chance de gol do que a gente Olhou no Sonaldo Olha ele com a bola dominada Bora Tewill Tentei o passe direto No Ronaldo Não deu E aí tem que cuidar ali, ó Toda hora eles lançam pro Anthony Ou é o Anthony ou o Rashford, mano É os dois que puxam contra-ataque no time dos caras Se eles acertarem um dos passos pro contra-ataque Esquecem Noi tá cozido Já era Madson Bruno Mendes Bruno Mendes não Bruno Fernando Ó Pera Fernandes, né Vem o Rashford Tá vendo? Aí é o perigo, ó Ó, Rashford Pegou De frente pro gol Tocou pro Anthony Tentou Arriscou Ela ia chegar no Bruno Fernandes De novo, hein Sorte que o Kipa tava adiantado Não, mano Sai jogando errado de novo Tudo errado Bora, bora, bora Som, bora Som Quase consegui tomar Jogo difícil Cara de clássico mesmo Jogo amarrado, mano Jogo amarrado Bola no Anthony O Anthony tá horroroso ali Nas oportunidades que ele tá tendo Ele não pode reclamar de falta de oportunidade, mano Mas ele Ele tá Tá mal Ó o passe do Rashford Ele veio com a direita Ele é canhoto Vai entender Ó o som, rapaziada Conseguiu o passe Robozão Olha o Havertz passando pelo meio O Diabyville Colocou Chegou Chris James O cruzamento na frente Robozão Sozinho Ele e DJ Eu consegui errar Eu não acredito, mano Só ele e DJ Rapaziada Não é possível, mano Que chance teve o Robozão Também veio em cima, né Eu nem acreditei que esse cruzamento passou, mano Mas quando passou Eu tentei do jeito que deu O Havertz Ó o tapa O Ronaldo Vem O Ronaldo segurou Pra jogar pro Havertz Não pode errar esse passe, Ronaldo Caramba, mano Aquele passe Ele tinha que ter entrado Caramba Cristiano Ronaldo teve a chance Cara a cara com o DJ Era nosso, hein Era nosso gol Da chance Nosso gol da vitória Cristiano Ronaldo O jogo tá truncado Não pode perder gol, não, mano Sozinho ele e o goleiro Chutei em cima do goleiro Apertei de susto Eu não achei que esse cruzamento ia chegar na área Mas vamos que vamos Não pode tomar agora Vem Havertz A tabelinha dentro da área Lucas Hernandes Quepa Defesa Genial do Quepa É, moleque Se nós perder o gol Eles também perdem Ó É o Martial, mano É o Martial, mano Sozinho dentro da área Ave Maria Toma escanteio na área Eu acho que tá com cara de empate mesmo Porque o jogo Dois times Perderam o gol pra caramba Tome cruzamento Passou por todo mundo Vai sair lá do outro lado Não sei se eu mexo Não sei se eu mantenho É O som até agora também Né Não Vamos ver Vamos ver Aí o som Tentando uma trabalhada com o Havertz Robozão Tentei lançar pro Diabito Bora Diabito Tentei brigar Não deu Tome lançamento Lá na frente Bellingham O Havertz melhorou um pouquinho O meio de campo O Zaniolo não tava bem Mas ainda assim É pouco ainda, né, mano Tentei de primeira Também não foi Calma Boa Na hora, hein Esse parte do Lucas Hernandes Ali foi providencial Olha o Havertz de novo Vamos, Ronaldo Não tá conseguindo jogar O Cristiano Ronaldo, mano Não tá conseguindo jogar O Cristiano Ronaldo Toma Bola no Greenwood Entrou o Greenwood agora Todo jogo eu tomo o gol do Greenwood Tome bola no Greenwood Esse infeliz O juiz deu vantagem No momento de falta Cruzamento Boa aqui, pá Boa aqui Vamos lá, Reece James Ó Isso Bora Capricha agora Capricha Vamos, Ronaldo Isso Som O passo no Diaby Chegou Diaby Tentei virar pro lateral Que vinha passar Que não deu, mano A marcação tá triste, viu A marcação dos caras É muito bom com o Casemiro Agora sim Quem sabe agora Reece James Tá com ela dominada Tentou o passo E Ronaldo O que que deu? É impedido? É, impedido Eu percebi Pensei em dar no Havertz Ai, velho Que jogo difícil Rapaziada Que jogo difícil, mano Não tem muita chance De ataque Os caras do ataque Não relaram muito na bola A gente mais defendeu Do que atacou Ó o lance Vamos Se livrou Boa, equipa Mano Melhor homem em campo Eu acho o nosso Acho que foi o equipa E toma cruzamento Lucas Hernandes A bola sobrou O maluco tentou Vamos Vamos que é nóis Tem que tomar essa bola Não, não pode O maluco jogou em cima de dois Ninguém conseguiu tomar Agora sim Havertz Tá com ela dominada Bellingham Joga lá na frente No Diaby Vamos Diaby Tem que passar o som O som é o cara que tá descansado Tinha que conseguir lançar ele, mano Não consegui, rapaziada Toma o carrinho Em cima do Martial Essa bola veio Ah, juiz Vai dar falta mesmo Vai dar falta Mano, não dá, rapaziada O jogo realmente Não foi pra nós Não conseguimos Desempenhar o nosso melhor jogo hoje Sofrido A bola veio no Rashford Tentou Tabelou O maluco abriu McTommy Casemiro Que fez um jogaço Hoje, boss Ah, se o som conseguir desarmar Não consegue desarmar o Casemiro Impossível Ó o Rashford De frente Vai lá Pra cá Boa, tio E o cruzamento No travessão Não Ah, era tudo que a gente não podia, mano Gol do Manchester Último minuto, mano Era tudo que a gente não podia tomar esse gol, mano Um gol chorado Cara Não tem muito o que fazer, mano Ó, travessão As duas trave Caramba, velho Não é possível, mano Caramba Não deu, mano Tentamos Tentamos E tentamos Mas não deu Sete minutos de acréscimo O juiz deu Foi no último minuto Ai, perdemos o clássico de Manchester Em Manchester, né De Manchester é quando joga o City e o United Enfim, vocês entenderam Tomamos no Nabo Não teve jeito, rapaziada Mas eles mereceram, mano Eles deram oito finalizações A gente foi dominado por eles do início ao fim no jogo O problema Ainda bem que o Tottenham empatou com o City Nós não perdemos posição Mas o Arsenal perdeu também Não acredito Eu não sei se eu fico feliz ou triste Feliz porque o Arsenal perdeu Triste porque eu não ganhei Porque eu poderia ter encostado bem no Arsenal Mas tá bom Sinal que o campeonato Ainda Temos um jogo ainda Ainda temos Campeonato pela frente Vamos dar uma olhada nisso aqui Saída de jogador O Gallagher saiu Não faz mais parte do elenco Tô esperando, rapaziada Tem mais alguns dias antes de fechar a janela Pra gente tentar essa Essa parada do Ney aí Né Tamo tentando Vambora pra cima do Crystal Palace Vamos lá Depois de um clássico dificílimo Felizmente não deu pra ganhar Vamos lá É... Deixa eu... Eu ia com o time B Mas o time B tem dois problemas Leôncio Né, pra dar uma descansada no time A Deixa eu ver como é que tá o time A Vamos ver quem tá mais descansado Ah, o time A não tá cansado não Só o Ronaldo e o Kepa Vou usar o time A, rapaziada Vou fazer o seguinte Tiro o Kepa Coloco o Bettinelli Coloco o Havertz lá na posição que ele sabe Né É... Tiro o Cristiano Ronaldo E aí adiciona Cadê o... Rafael Leão? Rafael Leão tá mal O Griles tá mal Noa e o Son Colocar o... E agora? Eu vou colocar o Son, né? Foi contratado recentemente E eu não tô com tanta confiança assim no ultimamente Vambora pro segundo time Segundo time não Segundo jogo do episódio Fiquei tristão com a derrota, mano Vambora Pra cima Daquele jeito Pra cima do Crystal Palace Tentando recuperar essa derrota aí do United Ele não podia ter sido derrotado Mas tudo bem Ainda bem que o Arsenal também não ganhou Pra cima do Crystal Palace Time difícil, time embaçado Partiu o Tio e o cruzamento Olha o Son Primeiro lance do Son O Son ainda O Son tá indo pro seu terceiro jogo, né? Com a camisa do Chelsea Ainda não fez gol Não deu assistência Mas tá tudo bem O Son a gente investiu Dinheiro de empréstimo nele, né? Então se ele não for bem Depois ele volta pro Tottenham Boa Ó, Douglinhas Hum, Douglinha Quando o Douglinha erra o passe Ele é o último homem ali, ó Aí fica perigoso Aí não fica legal Ainda bem que o maluco também errou o passe Vai ficar com o R.C. James Bora pro jogo, minha tropinha Ai, bola na fogueira pro tio Eu, ainda bem que foi pra trás Vamos que vamos, rapaziada Tá só no começo do jogo Mano Eu dormindo aqui, rapaziada Eu não consegui falar na hora Olha quase o golaço que faz ali Quem que é? É o Matetama É o Mateta, o francês Quase, quase esse maluco Mete um golaço de bike em nós Jean Matetat Que isso, véi? Absurdo de bike do homem Na entrada de fora da área, na verdade Foi quase uma puxeta, né? Mas, que ia ser bonito Ia Começa perigoso o time do Crystal Palace Boa, tio Eu não consegui Agora Zaniolo Caramba, um bate rebada Nada nesse meio de campo Nossa, não vai Boa Agora sim Zanzan No desarme Vem por fora Vem pra dentro Isso Ah, o passe saiu forte Pro Harvard Passe saiu muito forte Pro Ravinho Vai de novo o B.L.R. Isso Bola pro Ravinho Que sabe por cima pro Diaboncio Não escapou Vamos lá Ó, o R.C. James Chegou Havertz Lindo passe Que isso Que passe do Havertz Pro Zaniolo, mano Nem eu acreditei Que a bola tinha passado Que isso, moleque Grande jogadaça Ó, passando o Diaboncio Isso Ah, é muito forte Caramba Essa bola na frente Essa bola na frente Boa, tio Chegou tio Hum, fui mal agora, hein Fui mal agora Dei a bola de graça Pro Zaha Vem o Gibbs Ó o passe Boa Vamos contra-ataquezinho Será que encaixa? Será que encaixa? Pode ser que encaixa Não vai encaixar Não vai passar o lateral Demorou pra passar O R.C. James Mas passou Passou agora Vamos ver se eu consigo Fazer alguma jogada Tentei o... Ah, mano Aí não Caramba, velho Tá difícil, hein, rapaziada 33 minutos Nosso time não consegue Fazer uma boa jogada Hoje, mano Bora Foi falta não, hein, juiz Isso Isso Ó, Havertz Limpou bonito o Havertz Foi falta nele O juiz deu vantagem Diaboncio Havertz Tá com ela, Havertz Ó o passe Calma, Bellingham Calma, Bellingham Volta pra trás, Bellingham Isso R.C. James Na entrada Girou Diabin Tentou o passe Ó o som Rolou Vamos, Tio Gol trabalhadinho De pézinho em pézinho É isso Aqui, ó Tic-taca do Mandão Respeito Bora, Tio Aí o Tio O primeiro dele na temporada, hein Primeiro gol do Tio na temporada Voltando a ser titular, né, rapaziada Depois da saída do... Toda vez eu esqueço o nome dele O Armerson Palmieri Quando o jogador tem dois nomes Geralmente eu esqueço, mano Não sei porquê Não é só burrice, não Mas, ó Ó o Diaby Ó o Diaby Grande jogador E o som Dando a primeira assistência dele, hein Ó Mano, meus dois laterais Establando dentro da área Você percebeu isso? É muito ofensivo o nosso time, mano Muito ofensivo E aí o Diaby Ó o som Os dois foram no som Achando que o som ia finalizar Ele rolou pro Tio Eu que invadiu Bati no R2 Pra ela não subir Que se eu bato... Se eu encho o pé Ela vai reto Ela não podia ir reto Porque o goleiro tava tampando, né A frente do gol, então Bati colocado Passou por cima ali E é isso 1x0 Um jogo muito difícil É um teste hoje pra ataque, viu É um teste pra ataque Essa defesa do Crystal Palace Agora vai melhorar um pouquinho Que eles vão ter que sair Quem sabe abre espaço Ó o Havertz Que tabelinha do Havertz Não conseguiu O som dar o cortezinho Essa bola na frente Vamos e Banhas Carrinho providencial E Banhas tá fazendo a temporada sensacional Mas, ó agora Havertz Ó o passe Sonaldo Segurou Esperou a passagem Do Tiro Joguei no Tiro Joguei um pouquinho forte Ele vai passar Passou bem demais O Tiro Invadiu Chegou ali A de fundo Tá frente a frente Rolou pro meio É ali É daquele lado ali Que tá o buraco deles Ih, ficou estranho essa frase Mas vocês entenderam É ali que tá o buraco deles Tem que entrar por ali Tiro Zanzan Zanzan conseguindo fazer mais Tá aí o Zanzan chegando a 8 gols também Grande temporada do Zanzan Ó Ó o Tiro Ó a jogada Ó avancei Falei vou tocar pra trás Alguém vai pegar Tava ali o Zanzan Bem colocado Vai empurrar pro gol E é isso moleque 2x0 Tava muito difícil Depois do primeiro gol Eu falei Eles vão abrir um pouquinho né E acabaram Perdendo um pouco o foco da partida Depois de tomar o primeiro Bora Zanzan Dona do Dona do Dona da sete Que querem que eu dê Pro Cristiano Ronaldo Mas o Zanzan Merece um número Melhor não Mas merece um número Bacana pra ele também né Rapaziada Tô pensando bem Nesse negócio do número aí Como é que eu faço Pra dar a sete pro Ronaldo Bom Bom jogo do Som Bom jogo do Diaby E do Robert Zanzan O quarteto ofensivo Tá jogando bem hoje E Vambora pro segundo tempo O tiro é o cansado Mas tá fazendo jogaço Se eu tirar ele agora É covardia Né Só o Bruce James Tô achando demorando um pouquinho Pra passar Eu vou colocar o Hakimi hoje Não não Porque não o Mbappu Porque eu preciso que o Hakimi Trabalhe um pouco mais Por dentro hoje Porque por fora bem aberto Eu tenho o Diaby Quando eu não tenho o Diaby Quando eu jogo com o Havertz A melhor opção pelo direito Seria o Mbappu Porque o Mbappu avança bastante Entendeu Então quando você tem um ponto Que abre pra fora Você pega um lateral Que fecha pra dentro Entendeu O Ronald andando na aula De dica, de tática E quando você tem um Um atacante Um ponto que vai pra área Aí você coloca um lateral Que abre bem como um ponto Entendeu É assim Um vai pelo meio Outro vai pro fora Não com os dois pelo mesmo lado Bora Acho que deu pra entender Ó que jogada Se acertar o passe Lindo passe Saiu bonito o goleiro Ah não Diaby Não eu errei Que isso Jutei pra trás sem querer Ah não mano Ia ser um golaço do Diaby O goleirão não caiu mano Achei que o goleirão ia cair no bait ali Ia sair Tropelando tudo Acabou que não deu Mas foi uma grande jogada Que passa do Havertz ali Pro Pro Diaby Que acabou Desperdiçando Uma grande oportunidade Diaby Ó o zagueirão Teve que sair no combate Não gosto quando eu tenho que sair Com o zagueiro Fica tudo aberto Olha lá Fica tudo aberto Quando eu tenho que sair Com o zagueiro Ó aí ó Tomei Quase Tá vendo Quando você tem que sair Pra dar o bote Que o zagueiro Foi o que eu tive que fazer Com o Ibanhas ali agora mano Aí é tenso Ô louco Toquei pra trás sem querer Ainda bem que o maluco Foi covardão E quis tocar de lado Não quis ir pra cima sozinho Nossa que jogada Que dibre que eu tomei do Aie Ah o Ibanhas chega lá Pra resolver né irmão Isso Bora Diaboncio Ai aqui é o jeito que ele gosta Aqui ele vai pra cima Aquele bagunça Rapaziada Tem Cortou Ah Gotei fraquinho demais Não peguei do jeito que eu queria Bom passo do Bellingham Olha agora rapaziada É agora ó Vai Tem que ir som Tem que pegar essa som Essa é a jogada do ponta Chegou Esticou Pegou Foi dado o carrinho Bola não saiu Tem que tá com nós Boa som Boa som Tentou o passe pra área Não conseguiu Essa é a jogada do ponta ali moleque Ele tem que Ele tem que sair na busca Não tem jeito Ó o Tewill Passo do Bellingham Opa Que perigoso errar essa bola hein Que perigoso Bora Tewill Não consegui Tewill tá cansado já também O problema do Tewill é esse Ele cansa muito rápido né mano Laterais cansam muito Ó Chegou de Abir Pentei a bola Esperei Sai Esperei pra dar o passe Pro som Me perdi um pouquinho No tempo da jogada ali Esse passe na frente Passe perigoso Na velocidade Matetá Perdeu o time da jogada Toda Mas tá com ele ainda Matetá mano Aquele centravantão Chato Sabe brigar Sabe dar trabalho Ó a zoiada Ó Corte aqui ó A bola sobou pra ele ainda Saiu batendo Tinha três em cima Ele conseguiu chutar pro gol ainda É perigoso Jogador perigoso Centroavante Bom de bola Enfim Saiu aí Agora Entrou Sklup Sklup Não sei como é que fala O nome desse infeliz Mas ó o domínio do Zanzan Foi mais bonito rapaz Mais bonito que o Lar de Crápio Que isso velho Lindo domínio do Zanzan Pena que não deu em nada E toma o lançamento pro Matetá Matetá domina Ele não perde uma no alto mano Impossível tomar a bola do cara Nesse cara no alto E o Hakimi entrou bem hein Hakimi Entrou peidando na mandioca Peidando na farofa E toma o cruzamento Matetá ganhou de novo Matetá ganha todas no alto Dá trabalho assim lá longe Matetá Bora som Olha o passe Roberts Diaby Aí você matou o Diaby Nesse lance aí né Roberts É isso rapaziada Conseguimos ganhar Infelizmente não ganhamos do United Perdemos um clássico Dói Mas faz parte 2x0 pro Crystal Palace E tamo na briga mano Continuamos o mesmo tanto de ponto 6 pontinhos do Arsenal E vambora E um pontinho do United É isso Tamo junto Abraço Até o próximo